Rapaziada ligada no canal MB Player, aqui quem fala é o Costela e hoje você vai ver esse cara aqui, o IPG9068, isso mesmo rapaziada Caras, tá baleado esse controle aqui, tá baleado, tá todo ralado, mas o bichinho caras, tem 3 anos rapaz O bichinho tem 3 anos de duração já, e é o seguinte manos, vou falar desse cara aqui, que tipo, muitos devem ter já visto ele na internet e tudo mais E é um controlezinho bem bom manos, é bom aí, foi durável, durou enquanto durou, foi bom enquanto durou E é o seguinte, eu tenho algumas coisinhas pra falar desse cara, a bateria dele dura até um certo tempo razoável aí Mas eu costumei usar ele com USB, inclusive o USB dele aqui ó, é mini USB, beleza O que que eu não gostei dele? A pegada aqui ó, ele resbalava muito, tá ligado, por isso que eu fiz essas ranhuras aqui Uma lixa mesmo, tá ligado, pra ele não escorregar, eu jogo muito o eFootball PES no controle né, então O pessoal aí que acompanha o canal, tá ligado né, que eu passo o trabalho aí com esse controlezinho aqui Justamente porque eu não consigo fazer drible, porque essa porra desse botão aqui é bugado mano Veio bugado desde, da época que eu comprei, eu não sei se é bugado ou é porque, aqui ó, ele não tem muita distância aqui ó Entre os botõezinhos aqui ó, deixa eu, cadê, cadê a câmera? Ih, camerazinha, tá ali ó, eu sei, eu tô com nitidez muito forte aí mano, porque esse aqui já é o terceiro vídeo que eu tô gravando Tentando gravar aí, ele tava com a câmera aí, tava com um autofoco aí, que tava muito estranho, tá ligado Eu tô gravando com um ir e um webcam, então quem não sabe configurar o ir e um webcam aí, tem vídeo aqui no canal Ensinando a configurar, vou deixar aí no card aí, beleza Que basicamente usa a câmera do celular como webcam aí no PC, beleza Eu tô gravando no PC, então ó, eu tô de olho aqui ó, de olho na tela aqui do PC, mas a câmera do celular tá ali, beleza Então basicamente mano, esse carinha aqui, tu precisa, se você for jogar no PC, você precisa de um programinha aí X Output também, vou deixar aí no card aí em cima Como ensina a configurar, o que eu ensino ali é configurar o X Output, beleza Tem problemas aí pra no X Output, quem usar o programinha aí pra jogos da EA, que ele fica com duplo clique Mas não é culpa do controle, é culpa do programa mesmo, beleza Então caras, esse controlezinho aí eu já tenho ele há bastante tempo aí, como eu já informei, 3 anos aí manos E é o seguinte, no momento eu não recomendo mais, o preço dele já valeu a pena aí, pelo post-benefício né Então, mas caras, ele tem muitos probleminhas assim, que eu acho que daria pra resolver Que nem o peso dele, ele é muito leve, tá ligado A pegada dele não é sirme, ele é muito, como é que eu vou te dizer, maleável Se eu entortar um pouquinho aqui ele quebra, tá ligado, o material é muito frágil assim, sabe Então, não recomendo Ele funciona tanto pra Android, celular né, Smart TV, TV Box, PC como eu já mencionei né E só que já foi o tempo desse carinha aqui E logo logo no canal vai chegar o GameSir T4 Pro Só que daí sim eu vou fazer um review bacana aí pra vocês, beleza Vou fazer um box aí, abrindo ali o controle Espero que ele venha na caixinha toda bonitinho aí Que o comprador não tenha me trollado, faltando peça aí no controle Que eu já vi acontecer isso manos Então, é o seguinte Vai vir o GameSir T4 Pro aí no canal E esse carinha aqui ele vai aposentar Talvez eu bote ele aqui como Uma mera lembrança aí dos tempos difíceis no iFootball, tá ligado Inclusive, eu vou deixar no card aí em cima O time aí, o Super Grêmio Super Grêmio aí que eu montei aí, beleza Então, é isso aí rapaziada Esse aqui é um videozinho Tá até um pontinho de uma cadeira aqui Que a nega velha tava sentada aqui do meu lado agora há pouco Tá, já tava até a ponta do meu lado Uma cadeira aí O cenário não tá muito bonito com esses fios amostra aqui, né Ainda bem que não tá aparecendo no meu headset Mas esse aqui, ó Esse headset aqui também eu já tenho um tempão manos Pra quem não durava nada com o headset, tá ligado Esse headset aqui eu super recomendo, beleza É, não me lembro a marca Lemox, Lemox Olha só mano, pareço um alienígena com bagulho Ih, que bagaceira Mas é isso aí manos Esse cara aí Esse cara aqui Não recomendo Passe longe dele, beleza E pegar 9068 Esse cara aqui Já foi o tempo dele Todo baleado aí E logo logo Game Seer T4 Pro no canal Se chegou aqui Não deixou o like Deixa o like aí Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E compartilha o conteúdo aí Para os seus amigos Que gostam de conteúdo de game De, sei lá mano Já não sei nem mais do que é o canal Mas é isso aí Valeu, falou Fiquem com Deus Fui T1 T1 T2 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 Obrigado.